E se a gente fizer aquela que não pode matar os caras, só levar a torre? Não pode matar os caras, é só torre. O dream é os caras não saberem que a gente tá streamando, mano. E eles não sabem, tipo, demorar pra perceber que a gente não tá matando. Exatamente. Outra pai, a comp deles aí, caralho. Nossa, rajado, meu. Conjuga o verbo demolir aí, velho. Eu demulo. Alguém sabe conjugar o verbo demolir aí? Não é eu demulo. Demolir não é verbo? Galera, falta apenas três meses para o carnaval. E eu sei que algo aí que às vezes pode trazer insegurança ou desconforto pra curtir as festas e as folias pode ser a calvície. Você usando até algumas fantasias malucas pra esconder essa tal calvície. Mas eu vou vir aqui com a manual apresentar pra você uma solução mágica pra você cuidar melhor dos seus cabelos. E eu sei que às vezes, entre alguns homens, galera, falar sobre autocuidado pode parecer um tabu. Mas você sabia que 50% dos homens são afetados pela calvície? E tratar a calvície, galera, é algo simples. Com a manual, você terá seu tratamento lá todo prescrito com o médico. Poderá ter também um acompanhamento de todo o seu processo de forma gratuita pra eles, sem custos adicionais, beleza? Vou tá deixando o link pra vocês poderem tá dando uma olhada melhor. E a manual, galera, oferece tratamentos cientificamente comprovados e prescritos por uma equipe médica. Que podem ser adquiridos aí do conforto da sua casa. Você não vai ter que se deslocar ou ficar aguardando em uma sala, num ambiente totalmente desconfortável, beleza? Então, de forma fácil aí da sua casa, você consegue iniciar o tratamento. Os resultados são melhor visíveis a partir do terceiro mês com uso contínuo do tratamento, fechou? A partir dos seis meses, você vai ver que você vai tá cabeludo e vai tá uma maravilha. E a manual, galera, mais uma vez fechadona com Kenzie, tá trazendo um cupom aí de 40% de desconto na sua primeira compra. O cupom vai ser KenzieTV, vou tá pedindo pro editor deixar aí e você está dando uma olhada no site. Lembrando que o frete é grátis e totalmente sigiloso, beleza? Então, bora se cuidar, galera. Vamos para o vídeo. Galera, em resumo, a gente vai fazer a compra aqui agora que a gente só pode levar a torre, não pode matar os caras, mano. E a gente tem que ganhar o mais rápido possível com o primeiro, o segundo arauto. Fechou? Cadê o smite do Django? É a Diana, mano. Nossa, você me assustou aqui. Falaram uma prenda boa aqui, ó. Quem matar vai ter que rebolar igual o Pumita. De boa, é de boa. De todo mundo pagar essa aí, não. Não é de boa pra mim, não. Eu pago essa, tranquilo. Eu pago achando boa ainda. E quem não tem bunda, cara? Imagina o Adair rebolando, mano. Delícia, mano. Delícia. Os caras estão ouvindo e esperam a gente aqui. Não, 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 não. Confia que não está, não, velho. Caraca. Cadê o demolir da galera? Olha o planeta, é morrer? Ai, ai, ai. Só corre, só corre, só corre. Eu virei só para eles, é o Aren. Mas por que eu demolir no Proco? Que merda, velho. Então, o demolir, o que aconteceu, hein, velho? Meu Deus, eu estou sem demolir. Ah, estou não. Eu acho que foi range, na real. Vocês tinham que ter chegado mais perto, tá? Eu acho que foi range também, mano. Eita, Given. Eita, Given. O Given esqueceu que não podia matar o cara? Não, meu plano era fazer ele dar B, para ele dar B, né? Pelo menos uma barricada, Dudu, talvez? Vai. Vou ter que frisar, velho, para eu ficar lá na frente do cara e ele ter medo. Ó, flashou. Com medo. Ele está sem flash nesse cara aí, está de boa. Vou pôr ele para correr, fi. Isso aí, GDP ele, GDP ele. Então, olha lá. Toma a churra. Rebenteu, Zé. Rebenteu, rebenteu, Marquinhos. Beleza, esse cara vai ter que dar B. Ele vai ter que dar B. Eu vou guardar ali para ver. Eu vou digitar no wowdivebot, para ver se assusta eles. Cuidado com a Khan, hein? Você não pode matar, não, hein, gente? Cara, ele já sabe que eu não posso matar. Não é possível que esse cara é tão burro, mano. Vamos bater nela. Vamos bater nela, pessoal. Acho que só sai, não? Nossa, que eu levei, mano. Se quiser flashar, vai matar. Ih, Dudu, vai rebolar, hein? Relaxa, relaxa. Eu vou bater nela. Eu vou bater nela. Eu vou bater nela. Eu vou bater nela. Eu vou fazer item de AP com vida, tá ligado? Para poder tankar e bater nela torre, mano. Muito bom. Para trocar o máximo de demolir, tá ligado? Esse cara está atirando, mano. Esse cara está atirando, Marquinhos. Acho que eu te salvei. Acho que eu te salvei. Salvou, 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 velho. Estou meitando, estou meitando. Fiz que é ruim, fiz que é ruim. Ah, ele sabe, mano. Olha isso. Ele sabe, velho. Eu morri, eu vou dormir, tá? Vai, gente. Esse é o Aralto aqui. A gente tem que pegar ele, mano. Vamos desistir. Vamos fazer esse acordo de não desistir, viado. Vamos embora. Cuidado, hein, Dudu. Meu Deus do céu, velho. Relaxa, relaxa. Não, não, não. Que vem estar vivo, que vem estar vivo. Boa, gente, velho. Olha, os caras vão querer se juntar naquele Aralto, mano. Morre nisso? Não, você vai ter que flashar, né? Eu acho que a gente dá um dano e sai, não. Mano, eu acho que eu vou tentar só roubar o Aralto. Você bota sai, que eu não vou... Eu errei o timing do W, velho. Galera, vai dar certo, mano. Eu não vou... Mano, essa compa eu fico com muita raiva, velho. Ela é foda demais, velho. Assusta o Arxame. Dá um dano, dá um dano, dá um dano. Vai, vai fazer o Aralto. Vai, vai. Ah, pode assustar. Assusta legal. É nosso, é nosso, é nosso esse Aralto, hein. Usa o bot? Vamos tentar levar o aralto com ele. Não, não, acho que top, hein. É, acho que é top isso. Top, aliás, top, perdão, top. Aham, já vem, já vamos usar o Pant of Fire. Vai ter que ir base, ó. Vou dar por trás aqui, vou dar por trás. Ih, tá vendo? Eles não perceberam, velho. Não perceberam, galera. Vamos. Vai, vai, vai. T2, viu? Tem que ter T2. Aqui, aqui, aqui. T2, T2, T2. É T2, T2, T2. Ainda tá aqui, família. Só faz aí. Os caras tão querendo me dive aqui, vagabão. Ó, esse cara vai ficar marquinho aqui, vai. Nossa, eu matava, você tá ligado, né? Deixa, 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 deixa o bazinho. Que a gente leva. Tá rotando a midi. Tá rotando a midi. Ó, 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 ó. Tancar um pouquinho, tancar um pouquinho. O Rakan deu o medo. Você demoliu, você demoliu, você demoliu. Nossa, é boa. Beleza, galera. Beleza. Tem um W? Cadê tu, Marquinha? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cuidado pra não matar ele. Tem que tirar mal um pouquinho de dano. Sai no bot, né? Vai, vai correr, vai correr, vai correr. Agora dá, agora dá, agora dá. Aê, 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 aê. Vamos, porra! Ganhar o jogo sem matar, o que vem é profissional nisso? Que isso, dog? Tamo fazendo flex o emoji. Pumita, Dodu, Lord Semi. Boa, vamos embora. 2 e 40 com o bagulho. Ô, T2 e 3, o que cabe, Marquinha? Vem, vem, midi, vem, midi. Cabe, 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 cabe. Vem, vem, vem. Bate na T3 lá, segura aí, segura aí. Tá todo mundo aí, mano. Cô é, Marquinha, cê tá com as skills assim, eu não posso chorar Marcos, velho. Pode o ful, 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 pode o ful. Morreu. Nossa, que vontade de ultar aquele veiger ali, velho. Ô, cara, tô falando aqui no chat que cê tá doidinho pra rebolar, Marquinha. Eu também, mano. Eu tô coçando. Ô, Dair, tu gastou o TP, bicho burro. Calma, calma, calma. Ele tem um plano, ó, o Dair tem um plano. Esse é a Feras aqui, acho que ele... Mas a ideia é super surpreender. Marato é um minuto, hein, Marato é um minuto. Esse é a Feras, ele percebeu, Dudu. Ah, ele percebeu, Dudu. Percebeu muito, velho. Fulgado do caralho. Mano, eu tô coçando... Ô, quer bater bot aqui, vem. Vem, 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 vem. 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 Bate legal, Bate legal, Dung. Bate mais, bate mais, bate mais. Bate um pouquinho, Kimi, bate um pouquinho, Kimi. Vem, GG, mano. Eu fugi de uma coisa lá, de uma braia, mano. Mano, tá todo mundo aqui na Naruto já, mano. Você vai pra praia, Eldair? Eu vou ser pai? Vem. Full top com o Eldair, hein. Vamo, vamo, vamo. Bora, 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 bora. Vamo, vamo, vamo. Ó, tá ouvindo o drag, tá ouvindo o drag. Vai, 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 vai. Vamos cancelar. Vou evitar eles, vou evitar eles. Pode usar, pode usar, pode usar, pode usar, Pumita, pode usar. Parando, estou, parando, estou, parando. Vai, 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 vai. Que que é isso, vomita? Eu caí, eu caí, eu caí. Que que é isso, irmão? Meu Deus, ele caiu. Tá suave, tá suave, tá suave. Alguém pega o drag? Cara, eu acho que não tá suave, hein. Como é que a gente vai ganhar isso? Vai, vai, vai. Tá suave, tá suave, tá suave. Levou, levou, legal, legal. Vamos, galera, vamos, vamos. 47? Tá todo mundo step up, velho. Tá todo mundo step up. Vamos montar um marapuca, não? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Não. Tá bom, tá bom, fizemos a skill, fizemos a skill. Ô, botei pra bot, botei pra bot. Botei pra bot. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Não, não, não. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. T3, 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 t3. Tropa, não. Ah, eu acho que acabou, hein? Calma, calma, calma. O meu W leva essas torres, o meu W leva, relaxa. Bora, bora. Tô demorando pra fazer esse battle, não? Bate aqui na torre, Alder. Tem as moral, um hit. Ai, meu Deus. Vou roubar, vou roubar, vou roubar, vou roubar. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Caralho. Caralho, velho, na pro do Veiga, mano. Tem que banir Veiga, cara. Caralho, velho. Horrível. Meu Deus do céu. Nossa, o Danilo dele. Será que leva? Se ele não levar, leva. Ah, o cara tá aqui. Levou, levou, velho. No último segundo, mano. Mano, ó, seguinte. É todo mundo agora mid-top que a super tropa sozinha vai empurrar o bot. Na hora que eles tiverem tudo concentrado na gente mid-top, a gente dá full TP no bot quando a super tropa estiver entrando. Eu vou ficar pra parar o B deles. Tá ligado? Eu vou ficar pra parar o B deles. Nossa! Eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir. Vai, Marquinhos! Vai, 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 vai. Ai, eu fudeu. Ai, eu não consegui, velho. Ai, sou eu que tô com vocês, cara. Eu vou teplata aqui, eu vou teplata aqui. Vai, 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 vai. Leva a Toylde aí, a Toylde aí. Levou, levou, levou. Boa, boa, boa. Eu não consegui o TP, Marquinhos. Eu não consegui que eu fui parar o B do Panther, velho. É, ele tinha que cancelar o B, mano. Oh, é só mais uma wave, é só mais uma wave, a gente ganha, velho. Nem vai pressar mais TP, uma ward na base dele, todo mundo, a gente leva essa corrida pra uma bruta. Boa, boa. O foda aqui é o Minion, ele já vai puxar tudo, tá vendo, velho? Aham. Covarde, velho, mano. Quem não tem TP, vai, quem não tem TP, vai. Quem tem TP, fica. Bora, 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 bora. Na volta eles vão querer Baron, tá ligado? Parei o B de 1, parei o B do Aphelios. Ah, morri pra abrir. Eu tô na missão da ward, eu tô na missão da ward, eu tô na missão da ward, eu tô na missão da ward. Não aparece, não aparece, não aparece, não aparece. Tira de BB, vem. Pô, obrigado, 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 obrigado. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem que ser no inibe, tem que ser no inibe. Eu tenho ward, cara, onde eu tô, mano. Então vai, vai, lord same, vai, lord same. Ward aqui, onde eu tô, gente. Não dá TP agora, não dá TP, não dá TP agora. Não dá TP, não dá TP. Acho que a gente vai ter que ir de base e rush, mano, e se acho que Deus quiser, velho. Atira a ward, velho. Vem, velha, vai ATRAVA. Será que a calma é todo mundo dançar e matar estes caras, velho? Não é, mano, não é... Segura, segura! Calma, 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 calma! Calma, não matar, não matar in poça. Não tem como não, cara, impossível! É impossível! Não, mano, me mata! Nat in poxa! Todo mundo dança aí! Ai, 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 ai! É impossível! É possível. E nem foi de propósito ainda Eu só fiquei com raiva do cara Bota em câmera grande Vai ter que dançar, Marquinhos Vai ter que ter uma rebolada em câmera lenta Cara, era naquele era alto, tá ligado? Se fosse aquele era alto, eu ia... Não conta, não Ixi, ficou bem estranho, velho O microfone aqui, a galera Foi má vontade, não, de novo, Marquinhos Não, eu vi a mão dele Não foi má vontade, não Tem que tocar música, Marquinhos Marquinhos, acho que Uma dica, mano, eu acho que tem que agachar mais, não Você que virava um dia tudo isso Vocês viram que nesse ponto o Ryze faz falta Pra poder levar, guardar, levar a gente Por isso que precisa de Ryze, velho Tá, tá, tá? Pra poder levar, por isso que precisa de Ryze, velho A ver, vai levar, por isso que precisa de Ryze, velho